Justiça de Pernambuco determina a soltura de todos os investigados. Deolaine e a mãe se livram da prisão. Eita, que agora foi, gente! Tava demorando. Tava demorando para soltarem Deolaine Bezerra e Solange Bezerra da prisão preventiva. O TJPE, que foi extremamente insultado por Deolaine Bezerra no minuto que Deolaine saiu do presídio de Bom Pastor, onde estava presa para investigação da grande investigação com a Interpol. A Integration estava presa no Bom Pastor. Ela foi beneficiada com uma lei que foi sancionada em 2018 pelo Supremo Tribunal de Justiça, que permitia que mães de crianças de até 12 anos pudessem cumprir prisão preventiva em casa, com tornozeleira. Não satisfeita, Deolaine, ao invés de sair e ir atrás da própria filha, e ela saiu gritando que a justiça era criminosa, que o delegado havia cometido abuso de autoridade. Falou também da justiça do estado do Pernambuco. E agora Deolaine está solta. Está solta junto com a mãe. Qual é a coincidência do assunto? Foram soltas as pessoas investigadas pela justiça? As mesmas pessoas que estão junto nessa prisão, nessa investigação, foram o casal que Gustavo Lima teria levado para a Grécia para o aniversário dele. Essas pessoas também não serão presas, que é o casal, né? Que teria viajado com o Gustavo Lima. E aí resultou na soltura de todos eles. Eu não acredito em coincidência. Você acredita? Você acha que tem alguma coligação a nível de especulação? Especulando o assunto. Lembrando que foram os advogados do dono das portas da sorte que conseguiram o relaxamento dessas prisões. Porém, foi muito, muito, muito próximo ao pedido de prisão do Gustavo Lima. Qual é a sua opinião? Eu estou achando bem esquisito. Mas e você? E agora teremos as bonitas soltas, meus amores. Então, bora apresentar aí as cenas do próximo capítulo, né? Que sempre teremos o próximo capítulo, quando se trata de família bezerra. Sempre temos, sempre teremos. E será que Deolane vai vestir a sandália da humildade e ficar calada? E aprender a não desacatar a justiça? Aprender, como se diz, resuma-se a sua insignificância. Ela vai aprender que precisou entrar um Gustavo Lima, alguém com nome maior nessa novela, que eu estou especulando, para que ela fosse solta, será que ela vestiu a sandália da humildade? Será? Porque ali, vocês viram que não é Carelli, não, que passa pano, sabe? Que é dita a benefício dela. Ali ela foi ela. Justiça criminosa. Chamando de criminosa uma mulher que está sendo investigada por ser supostamente uma criminosa. Pois é, Brasil. É isso que temos hoje. Vai ser solta? Não vai? Para Débora, não muda nada. Vou dormir quentinha com meu marido. Vou continuar no meu programa. Que hoje, muita da nossa audiência foi por conta da história do Gustavo Lima. Nossos picos de audiência foram passando a história do Gustavo Lima. Que olha que bom para elas resultou nisso, segundo minha especulação. Isso é um machismo meu. Tá? Porque aqui eu tenho liberdade democrática para dar minha opinião no meu canal. Então, para mim, não muda nada. O que muda para mim? Muda para mim o hacker querendo invadir a minha conta. Isso muda para mim. Mas se essa mulher está solta, está presa, não muda nada. O que muda só são as notícias que eu vou passar no TP para vocês. Quando ela for solta, eu vou ser a primeira a noticiar. Que isso é notícia importante para o meu portal, para o meu canal, para o Léo Dias também. Que o Léo Dias está com uma bronca dessa mulher. Uma bronca que chegou a botar gente atrás do filho dela. Léo Dias está com bronca da Deolane. Mas para ele não vai mudar nada. O Léo Dias vai continuar dormindo quentinho na cama dele. Não vai usar tornozeleira. Não vai poder ser chamado de ex-presidiário. Não vai. Eu também não. Ninguém vai me chamar de ex-presidiária. Sabe? Ninguém vai... Eu não vou responder nenhuma medida cautelar. Não vou ser investigada. Nada disso. Minha vida vai continuar maravilhosa. Assim como a de todos os jornalistas. Então não pensem. Não vocês, meus amores. Vocês são pensantes e inteligentes. Mas estou falando daqueles jegues. Sabe os jegues? De quem é esse jegue? Jegue. Não pensem que a gente fica feliz ou triste. A gente fica indiferente. A gente só noticia essa diferença. A gente noticia. Às vezes parabeniza a justiça. A gente enfatiza fatos. Mas a gente não fica nem feliz nem triste. A gente passa para vocês. E para mim a novela continuar é mais audiência. É mais notícia. É mais conteúdo. Conteúdo. A família Bezerra é um baita conteúdo para a gente. Conteúdo do que não fazer. De coisas erradas. Gente que faz tudo errado. Mas é conteúdo, né gente? É que nem a Bia Miranda. Faz tudo errado. Mas é conteúdo. Entendeu? É conteúdo. E meus amores. A gente está terminando o nosso programa. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Deixarem o like. Que eu quero ver até se a gente bateu a meta de likes. Porque eu saio na confiança em vocês. Eu confio e pronto. Eu confio que vocês vão bater meta de likes. Nossas metas são mil likes. E poxa, meus amores. Bora bater. A gente pega esse finalzinho para bater meta de like. Que eu quero essas metinhas desses likes. Que muda muito a entrega do programa. Principalmente depois quando fica no gravado. Então, vamos bater meta de likes. 724 likes. A gente tinha que chegar a mil likes. Era bem importante. Tá bom? Era bem importante a gente chegar a essa meta de likes com vocês aqui hoje. E lembrando que Deolay, que está inscrito, vai participar do sorteio. Vou emprestar para a Deolane. Ela tem... A dela ela jogou fora. Do jeito que ela tem raiva da fazenda, ela deve ter queimado a mala dela. Mas essa mala é icônica, maravilhosa. E pode ser sua. É só você estar inscrito e ficar curtindo também. Porque a gente contabiliza as curtidas, comentários de vocês. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Olha, atenção. Atenção, atenção, meus amores. Notícia quentíssima. Deolane Bezerra vai ser solta. Segundo informações, amanhã vai ser solta. A justiça manda soltar. Deolane Bezerra e outros investigados. É operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, ordenou na noite dessa segunda-feira, agora, né? A soltura dos suspeitos presos no âmbito da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Entre os beneficiados estão a influenciadora, Deolane Bezerra, e a mãe dela, Solange Bezerra. E o dono, dono das portas da sorte, Darwin Henrique da Silva Pinto. Meus amores, entre essas pessoas que serão libertas e terão esse benefício, estão também o Eduardo Pedrosa Campos e a Ashla Sabrina, né? Que viajou no jato do Gustavo Lima pra Grécia, que seria um precedente pra investigá-lo e ter essa prisão pra ele, supostamente, a nível de investigação, tá? Ó, além da soltura, o desembargador decidiu o quê? O que que eles podem fazer ou não, esses presidiários, né, que serão soltos? Não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial. Não podem se ausentar da comarca onde residem, nem prévia autorização, sem prévia autorização judicial. Não podem praticar outra infração dolosa. Devem comparecer em até 24 horas pessoalmente no juízo da vara criminal da capital, para assinatura de termo de compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar o endereço atualizado. Ou seja, descumpriu a cautelar, já sabe, né? Desacatou a justiça, já sabe o que que acontece. Então, é bom ficar quietinha, caladinha e sem ediçãozinha de Photoshop no Instagram. Calada vence, como diria o rico, senão é cadeia de novo. Tá? Não está acima da lei. E, ó, consuma Gustavo Lima, agradeça muito, muito. Porque quem tem poder nesse país não é a dona Deolane, não. E a gente está vendo, está vendo agora. Tá bom? Então, Deolane, calada vence. Cumpra a sua medidazinha cautelar. Senão, ó, xilindró pra senhora. Tá bom? O que vocês acharam disso? Vocês acham que ela vai cumprir direitinho? Vocês acharam justa a soltura dela? Vai ser, no mínimo, interessante de acompanhar esta novela que está dando o que falar pra nós, a mídia, nós, os jornalistas. Deixa aqui a sua opinião. Não esquece. Meus amores, partiu, né? Infelizmente, chegou a nossa hora. Chegou o nosso horarinho de despedir de vocês. Eu amei o programa. Hoje foi um programa bem emocionante, onde aconteceram coisas durante o Ao Vivo, com a participação de vocês. Temos a meta de likes, de mil likes. Ainda conto com o like de vocês. Mesmo nesse finalzinho, mesmo quando a gente deixa o chat rolando, eu conto com vocês. Quero agradecer muito os superchats, que são muito importantes pra mim. Eu me sinto abraçada por vocês, sabe? É uma ajuda que vocês não têm noção, o tamanho dela que vocês me dão e o aval de que vocês me mostram que eu estou fazendo certo. Aquilo que vocês gostam de assistir, consumir. Então, muito obrigada. Espero que vocês fiquem com Deus, que tudo de mais maravilhoso aconteça na sua vida. E sempre, gente, corram pelo correto. A justiça, a de Deus, ela tarda, mas ela não falha. Seja próspero, seja honesto. Caminha pelo lado correto. O atalho faz você chegar um pouquinho mais rápido. Porém, a vida cobra. Tá bom, meus amores? Então, corram pelo correto e consumam também pessoas corretas pra vocês terem essa ligação de energia positiva na vida de vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo. Amanhã estamos juntos, colados, misturados, cheios de notícias. E eu quero falar de fazenda. Amanhã às três horas da tarde, quinze horas, a gente tá aqui ao vivasco com vocês. Beijo, meus amores. Fui!